Meus amores, eu estou passando aqui para convidar vocês para a minha feijoada, feijoada do Bloco da Lisa, que vai acontecer neste domingo agora, dia 4 de fevereiro. Eu estou fazendo essa feijoada para poder arrecadar grana para pagar as despesas do Bloco. Por que, gente? Eu fiz uma campanha, não sei se vocês estão percebendo, eu estou colocando alguns flyerzinhos que escrito colabore. E até agora, gente, ninguém é obrigado a absolutamente nada, mas até agora a única quantia que eu consegui arrecadar foi 52 centavos. Sim, 52 centavos. Pasmem, foi esse o valor que eu consegui. Aí algumas pessoas estão falando assim, nossa, ela está fazendo uma campanha para pagar despesas de Bloco? Sim, estou fazendo. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente me ligando perguntando se eu vou dar a badá, se vai ter VIPs que querem subir no trio elétrico. Ninguém pergunta para mim assim, nossa, está precisando de alguma coisa? Está precisando de ajuda? E antes que venham me criticar, saiba que todos os meus aniversários, eu sempre peço para ajudar alguma instituição, e uma delas é a Cajec, e o pessoal lá, toda a galera da Cajec sabe disso. Eu não quero presente. Sempre peço aos meus convidados que levem alguma coisa para doar para alguma instituição. Então, como foi no meu último aniversário. Então, antes de pensar em me criticar, pergunte o que é que eu faço o ano inteiro. Inclusive distribuição de marmitas, as pessoas que me conhecem, que são próximas a mim, sabem o que eu faço o ano inteiro. E fora que eu ajudo milhares de pessoas sem precisar falar para ninguém. E se você também não puder colaborar, tudo bem, vai lá se divertir com a gente, não tem problema nenhum, tá? Não estou aqui mendigando absolutamente nada, eu só estou pedindo que você colabore. Sabe por que eu não tenho problema de falar sobre isso? Porque vários blocos de carnaval foram cancelados na cidade de São Paulo. Porque não tiveram ajuda de empresas, não tiveram ajuda também do poder público, que faz de fato, a gente faz o carnaval de rua daqui de São Paulo. A gente que emprega milhares de pessoas. Porque quando você vai em um bloco, existem um monte de ambulantes, fora o que a gente emprega, de seguranças, cordeiros, staff para a gente poder contratar, para cuidar da parte de produção do trio. Tem o próprio cara lá do trio elétrico, a empresa que a gente está contratando, tem o motorista. Eu acho que o poder público poderia dar uma atenção especial para a gente, porque é a gente que faz o carnaval de rua de São Paulo. E já quero agradecer a todos os apoiadores, todas as pessoas que estão acreditando no meu bloco, acreditando nesse projeto que é para divertir as famílias do bairro da Moca. Então, muito obrigada a todos vocês, apoiadores. Se não fossem vocês também, a gente não estaria aqui fazendo. E vou deixar meu último recadinho aqui para vocês. Eu vou pedir para que a Prefeitura de São Paulo nos olhe com mais carinho para os blocos de rua. A gente precisa dar atenção de vocês e vocês não estão dando essa atenção que a gente precisa.